Troco de violino ou ajusto ou restauro mesmo? Vamos falar um pouco a esse respeito, tá bom? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem, recadinhos rápidos, podem nos enviar instrumentos para ajuste de onde estiverem. Basta entrar em contato pelo WhatsApp e nos enviar, tá bom? A gente sempre recebe, eu vou te passar opções de valores, vou te passar toda a forma de fazer o envio, tá bom? Inclusive, agora mesmo estou trabalhando alguns que foram enviados. Bom, entrando aqui nas quatro questões que eu preparei para vocês neste vídeo. Troco de instrumento, ajusto meu ou compro outro instrumento? Então, os músicos têm muitas dúvidas a esse respeito. E eu vou tentar ajudar vocês a tomarem a decisão. Podem observar que eu sempre respeito muito a decisão do músico, né? Tento criar conteúdo para que você consiga pensar e chegar a alguma conclusão sozinho, tá bom? Então, quando a pessoa fala assim para mim, troca o instrumento ou ajusta o mesmo? Vale a pena ajustar esse? A primeira pergunta que eu faço, que é a primeira questão do conteúdo de hoje é Seu instrumento foi realmente ajustado? Assim, vamos pensar com clareza. Seu instrumento foi realmente ajustado? Você acha realmente que você comprou ali, não tem nenhum problema, tá? Só estou dando um exemplo. Você comprou ali na banca da 25 de março por 300 reais um Patak Filipe, um relógio desse. E é original? Você acha que realmente é isso, né? Realmente original? Um relógio que começa em 250, 300 mil dólares. Você vai comprar ali na banquinha por esse valor? Você acha que... Então, assim, a pergunta é Realmente seu instrumento foi ajustado? Realmente ele passou por uma sonorização, ajuste de cravelhas, enfim, né? Ou se ele foi ajustado, ele não perdeu os ajustes? Por que eu estou convidando os caros amigos para esse diálogo, né? Porque muitas das vezes você não tem um instrumento. Seu instrumento está completamente sem ajuste, ele é um objeto de decoração. Então, primeira questão, se seu instrumento foi ou não realmente ajustado. Se não, você não conhece ele. Então, o segundo instrumento que você vai comprar, você não tem comparação. Porque o primeiro não foi ajustado. Entendeu a questão? Eu tenho um carro sem gasolina. Eu não tenho um carro. Um carro sem gasolina quase não tem função. Então, às vezes eu me esforço para explicar o óbvio, tá bom? Segunda questão, quando o músico me pergunta a esse respeito. Vai guardando essas informações que vai ajudar você a tomar as suas decisões. Qual o valor você vai investir no instrumento novo, tá? Não adianta. É uma pergunta que tem que ser feita, né? Tem que ser feita. Ah, eu quero comprar um carro. Tá, mas qual é o valor? Você quer um carro simples ou para o lado ou você quer uma nave? Então, o que vai definir a qualidade do que você vai comprar é o que você vai investir. E aí, vem nessa segunda pergunta mais algumas reflexões, tá? Isso porque aqui, como eu falei no começo, eu não trabalho mais com venda de instrumento. Apenas ajustes e restauros. E aí, vocês podem nos enviar instrumentos para ajuste. É só entrar em contato através do WhatsApp. Isso aqui mesmo foi enviado. O músico empacotou bem o estojo e nos enviou o instrumento para ajuste, tá bom? Basta entrar em contato e nos enviar. Já estou finalizando o ajuste. Vou fazer para o músico um vídeo explicando todo o trabalho feito. E vou enviar um instrumento novamente para o músico. Com um vídeo também explicando o trabalho feito. Então, qual é o valor que você vai investir? Por quê? Porque muitas das vezes, o músico adquire um instrumento lá atrás. Há 10, 15 anos. E aí, ele pagou naquele instrumento um valor nominal, por exemplo, de mil reais. E hoje, ele quer trocar um violino. Ele quer comprar um violino de mil, mil e quinhentos, dois mil reais. Eu estou falando de maneira simples, assim, para a gente conseguir entender. Tá bom. Tudo bem. Não tem nenhum problema isso. Porém, aquele violino que ele pagou aquele valor, hoje custa muito mais. Porque, às vezes, o dólar estava um por um. Às vezes, o instrumento era mais barato, porque não tinha tanta escassez de madeira. Então, muitas das vezes, você pagou esse valor, mas seu instrumento vale muito mais. Você pagou mil. Porque seu instrumento hoje vale cinco, seis, sete, oito mil. Na época que eu vendia instrumentos aqui, hoje, apenas ajustes e restauros, tinha violoncelo que eu vendia aqui a mil reais. Se eu fosse vender ele hoje, seria seis, sete, oito mil. As coisas sobem. Um gol zero, quando lançou, salvou, era quinze mil, dezesseis mil, não é? Alguma coisa assim, se não for algo próximo. E se hoje, quanto custaria? Mais de cem mil, não é? Então, as coisas mudam de valor e, às vezes, o músico não se atenta a isso. E aí, ele compra um instrumento do mesmo valor, só que sem maturidade sonora, porque o dele ele já tocou. Ele compra um instrumento do mesmo valor, só que com a madeira mais verde. Ou ele compra um instrumento inferior. Prestar atenção nessa reflexão que eu estou convidando vocês para fazer? Então, você pode, deve, se você quiser tocar de violino, mas por um instrumento que você vai ganhar em qualidade. Você, por exemplo, estou citando um exemplo da marca aqui. Você tem um violoncelo C300. Aí você trocou por um antigo, já que você toca ele há dez, quinze anos. E aí você trocou por um 310 novo. Você pegou um instrumento que não vai ter tanto salto. Você tem que pegar um instrumento que você vai ter um salto de qualidade. Certo? Entenderam o que eu quis dizer? Então, a segunda pergunta é qual o valor você vai investir. Quanto você vai colocar, senão não vale a pena. Muitas das vezes, não vale a pena trocar de instrumento. Vale a pena, como diz o próprio título, ajustar o seu instrumento. Terceira questão. Você vai precisar ajustar o novo. É muito comum, aqui, quando eu recebo um instrumento, a pessoa, a gente está tratando do que vai ser feito, a pessoa, a Filipe, a pessoa que está me acompanhando aqui, minha esposa ou o esposo, pergunta, mas não vale a pena comprar outro, então? Já que vai gastar tudo isso no instrumento, primeiro que não é gasto, é investimento. Segundo, que aí vem a pergunta, que é a terceira questão. O novo vai precisar ser ajustado. Então, eu tenho esse violino aqui, imaginemos como exercício de raciocínio que ele tem o valor de mercado de dois salários mínimos, não é, mas é um exemplo. Aí você troca por um outro deste valor. Tá? Você vai precisar ajustar também. Então, viram como muitas das vezes os músicos estão trocando seis por meia dúzia para não precisar ajustar o instrumento? Perceberam isso, tá? E quarta questão, né, que é onde eu explico muito, é sempre bom ter mais de um instrumento. Cada um tem a sua filosofia de pensamento, cada um tem a sua condição, né, como tem um estudo, salvo erro, de um psicólogo na área financeira, Daniel Kullerman, que ele explica, né, o valor é muito relativo. Por exemplo, uma nota de 50 reais para um multimilionário e para alguém que ganha um salário mínimo por mês, são pesos diferentes, né. Para um, aquilo, percentualmente, é muito maior, né. Então, poxa, se ele perder aquele dinheiro, vai fazer falta. O outro não, o outro nem vai perceber, é insignificante. Então, cada um tem a sua condição, mas eu vou dar aqui um conselho geral. É bom ter mais de um instrumento, no mínimo dois. Por quê? Porque, às vezes, você precisa fazer um restauro. Por exemplo, esse violoncelo aqui foi enviado, esse que está aqui atrás de mim. Esse aqui eu estou fazendo a retificação, já vou fazer vídeo dele. O trabalho que a gente está fazendo naquele tielo é grande. Troca de espelho, enfim, né. O músico que enviou, vai ficar alguns dias sem tocar, talvez duas semanas, enfim, às vezes até um pouco mais. Porque tem o trânsito para vir até aqui. No caso do violoncelo, é mais trabalhoso. O violino é mais dinâmico, né. É mais rápido. Três a quatro dias é o tempo de uma sonorização. Aproveito aqui para fazer um paralelo. Qual é o tempo que eu demoro para fazer uma sonorização? De três a quatro dias. Porém, pode alterar de acordo com a demanda, tá. Então, isso pode ter uma alteração, um trabalho artesanal. Não adianta, né, não adianta. Não é preciso de um instrumento. Aí vem a questão quatro. É bom ter mais de um instrumento. Porque, muitas das vezes, um instrumento descola. Ele tem que colar. Eu estou aqui fazendo vídeo e estou olhando dois violoncelos que eu estou colando ali. Tem que colar, não adianta. Não adianta. Tem que secar cola. Então, é bom, na medida do possível, você ter o seu primeiro violino. E aí vem o grande conselho do vídeo. Que você comprou, ajusta ele, faz todo o trabalho. E aí você tem um violino muito bom. Enquanto tem aquele violino bom, você vai angariando o recurso. Ou seja, em bom português, vai guardando dinheiro para você poder adquirir, comprar outro instrumento muito melhor. E você permanece com, no mínimo, esses dois. Enquanto um está restaurando, na manutenção periódica, ou ajustando, você tem um outro instrumento. Tá? Então, refletimos bastante. Troco de instrumento ou ajusto meu? Tá aí essas quatro questões. Poderiam ter mais, mas que vão ajudar vocês a entender. Muitas das vezes, o músico... Não, não. Acontece sempre. Quase sempre. O músico vem aqui, faz o orçamento. Não, eu comprei outro. Só que aí o outro também você vai precisar ajustar. Então, muitas das vezes, vale mais a pena você ajustar o seu. Muitas das vezes, o melhor instrumento é o que você já tem. Sabe? Então, como eu falei num vídeo lá atrás, deem valor aos instrumentos de vocês. É aquela filosofia antiga. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas, às vezes, o seu instrumento é uma peça que já está te acompanhando há muito tempo. Mais de uma, duas, três, quatro décadas. Está lá sequinha a madeira. E você quer comprar um instrumento novo. Acredite. Eu vejo bastante isso. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Compreendido o conteúdo. Desde já. Obrigado por nos acompanhar.